Olá pessoal, hoje o Clube da Prosperidade traz para vocês a oração para termos um mês de fevereiro maravilhoso e abençoado. Então desde já, inscreva-se no canal, se não for inscrito, ative o sininho, deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos à oração. Fevereiro, mês abençoado, mês das realizações. Que as dádivas divinas venham sobre nós em forma de chuva de bênçãos. Fevereiro, mês abençoado, que as portas da prosperidade se abram em caminhos de luzes nas nossas vidas. Fevereiro que trará bênção financeira na vida das pessoas que hoje ouvem esta oração. Fevereiro que trará a bênção da saúde para as pessoas que ouvem esta oração. Fevereiro que marca o início da prosperidade infinita na vida destas pessoas. E eu te agradeço, Senhor, por tudo isso. Muito obrigado. Fazemos hoje, Senhor, esta oração singela, esta oração simples, porém poderosa. E com estas palavras que contém um poder magnânimo, um poder celestial. Pois são palavras ditas em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos as nossas vidas, as nossas famílias. Por cada dia que nós abrimos os nossos olhos pela manhã. Muito obrigado, Senhor, por cada nova oportunidade de termos a vida que sempre sonhamos. E por tornar sempre todos os nossos sonhos realidade. Amém. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Essa foi a oração para iniciarmos um mês de fevereiro abençoado. Relembrando, então, inscreva-se no canal, se não for inscrito. Ative o sininho, pois é muito, muito importante que você ative o sininho para receber os nossos vídeos. Deixe o like. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.